E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog. Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que a gente faz um banner de para-brisa. Fiquem ligados! Tudo que vocês vão precisar pra fazer isso vai ser um adesivo de carro bem grande que ocupe o seu para-brisa de lado a lado e da grossura que você quiser. O desenho que vocês vão querer fazer... Que desgraçado, mano. Que desgraçado. Primeiro a gente vai ter que tirar esse adesivo da Secovel no para-brisa porque eu quero fazer exatamente onde ele está. Então vamos começar removendo ele e limpando tudo. Agora pra tirar a cola que ficou eu vou pegar um pouco de álcool e um pano qualquer, deixar o para-brisa bem limpo. Aí agora eu vou lá em cima buscar o adesivo que a gente vai colocar. Ele é preto fosco e vai ficar muito legal. Tenha em mente que o banner de para-brisa que a gente vai fazer aqui hoje ele é o mais simples, ele é inteiro preto, ele não tem nenhum recorte, ele não tem nada desenhado porque é muito difícil de você recortar bonitinho as letras. se você quiser escrever alguma coisa, é difícil você recortar o desenho, se você quiser colocar algum desenho nele. Pra você poder fazer e ficar muito bom, você vai ter que acabar levando em algum lugar e pedindo pra eles recortarem. Hoje a gente vai fazer um em casa mesmo e vocês vão ver que vai ficar muito massa. Eu coloquei o filme aqui em cima do teto do carro, só pra ter uma ideia do tamanho de onde é que vai ficar. Eu tô alinhando o final do filme com o final aqui do sensorzinho, então eu tô deixando bem assim. Aí eu prendi com essa fita aqui na lateral. Agora eu vou entrar no carro pra ver se eu gosto de como ficou, se não ficou muito, se não ficou pouco. Eu achei que ficou um pouco demais, sobra só isso aqui de visibilidade, eu vou ter que puxar ele um pouco mais pra cima, se não vai ficar muita coisa. Beleza, agora eu encontrei uma quantidade de adesivo suficiente pra ficar legal. Então agora tá mais ou menos na metade do sensor aqui e olha como é que fica de dentro. Ainda dá pra ver bastante lá fora, mas cobre bastante do para-brisa ainda, acho que ficou sensacional. Agora você tem que tomar cuidado, se você tiver um pedaço de adesivo que não seja novo, que não esteja reto em uma lateral, você vai ter que cortar ele retíssimo antes de fazer isso, senão vai ficar esquisito, ele vai tá meio torto e vai dar pra perceber e pelo menos pra mim eu não ia conseguir viver com isso. O meu que eu tenho aqui, ele já é perfeitamente reto porque ele é novo, então isso torna o trabalho bem mais fácil. Então eu já não preciso fazer esse passo, mas se o seu não tiver, você já tá avisado. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu acho que eu já deixei bem alinhado assim, na horizontal, mas é melhor prevenir do que remediar, então eu vou medir com uma régua os dois lados do para-brisa pra gente ver se tem exatamente a mesma medida e ver se ele tá certinho, perfeitamente reto. Tem uma réguinha aqui, então o que eu vou fazer com a régua é medir aqui do começo do filme até o final do para-brisa que tá bem aqui, dá pra ver que ele tá até entrando bem aqui. Eu vou medir essa distância dos dois lados e aí assim a gente consegue ter certeza de que tá tudo perfeito pra gente colar. Tirei ele do carro e agora eu vou cortar ele na metade só pra gente não ter tanto excesso e pra não ficar ruim de trabalhar ali no carro. Como vocês podem ver, eu já marquei certinho aqui, aonde eu vou cortar e essa parte aqui a gente vai usar no vidro, mas podem perceber que o para-brisa termina aqui. Beleza, agora a gente já tá na parte de colar realmente o adesivo, então eu esqueci de falar antes pra vocês, mas é claro, o carro tem que tá perfeitamente limpo, principalmente essa parte do vidro. Eu recomendo que você lave o carro bem antes e agora a gente vai passar álcool com um pano pra tirar toda a cera, deixar ele perfeitamente limpo e aí a gente já pode colar o nosso adesivo. Agora a gente vai começar a colar e eu recomendo muito que vocês comprem um desse aqui. Ele é um cartãozinho plástico com um feltro na ponta, ele é feito pra você envelopar carro. Se você não quiser comprar, você pode pegar um cartão de crédito e colocar um paninho aqui na ponta, colocar alguma coisa pra não riscar o vinil, mas isso aqui ajuda muito a você tirar as bolhas e a você deixar ele perfeitamente colado. Pra poder colar esse tipo de adesivo, que ele é muito comprido e você não consegue colar sozinho, eu recomendo que você use água e sabão. É o que a maioria das pessoas usam, porque daí ele ajuda você a escorregar o adesivo sem que ele grude de fato no vidro, depois ele te ajuda a tirar as bolhas e tudo mais. É o que o pessoal do Instufilme faz muito. Se você tiver um amigo pra te ajudar, você pode tentar fazer sem isso, mas eu recomendo que você use, porque fica bem mais fácil. O adesivo tá colocado e eu quero passar pra vocês umas dicas que eu fui aprendendo enquanto fui colocando isso aqui. É a minha primeira vez colocando desse jeito, com água e sabão da outra vez, que vocês lembram, eu coloquei direto na lata, sem água e sabão. Eu digo pra vocês que assim é muito mais fácil de você manusear o filme. Mas você não consegue puxar, você não consegue esticar, se você quiser fazer um canto, vai ficar mais difícil. Mas pro vidro, eu achei esse o melhor método, o método mais fácil, o mais tranquilo. Você consegue reajeitar ele, você consegue deixar perfeito do jeito que você quer. Ó, o que eu queria mostrar pra vocês é que agora já tá seco lá embaixo, mas quando tem água, você tem que passar o cartão assim, ó. Quando você passa na diagonal assim, a água vai sair. Se você passar reto, você vai só empurrar ela pra frente. Então passa na diagonal, aperta forte, não precisa ter medo. Vai passando na diagonal, porque dessa forma você canaliza a água pra fora. Aí aqui em cima você faz a mesma coisa, só que pra cima, pra água sair pela canaleta do vidro. E aí você faz isso no vidro inteiro, vai fazendo... A água vai saindo, e aí o seu filme vai colando. Ah, e quando você terminar, ainda vai ter um pouco de água embaixo, o seu adesivo não vai tá colado 100%, então ele precisa ficar um pouco no sol pra terminar de colar. Igual o insufilme, ele vai tá um pouco colado, então ele não vai sair com o vento, eu espero. Mas ele não vai tá 100% colado. Mas eu acho que a gente fez um trabalho sensacional aqui, mano. Sério, eu vou puxar o carro pra fora pra gente ver no sol como é que ficou. Pra você fazer o acabamento, você coloca o estilete aqui, mas você tem que tomar muito cuidado pra não cortar a borracha que tá aqui atrás. Então faz com bastante calma, não apressa essa parte, porque se você apressar, você pode errar, você pode ter que começar tudo de volta, ou então você pode estragar alguma coisa no seu carro, que você não precisava ter estragado pra poder fazer isso. Mas galera, se liga no resultado. Olha que top que ficou. Eu curti muito, sério. Se liga no bicho. E de dentro ficou muito massa, de dentro fica muito esportivo, assim. Parece que o para-brisa é pequenininho, fica escuro dentro, é muito engraçado. Cara, gostei muito do resultado, gostei mesmo. Deu um toquezinho, assim, diferentão no carro. Na câmera, a câmera não passa certinho como é que é ao vivo, porque na câmera ele parece bem pequenininho. Mas na vida real, tipo, ele dá um naipe, assim. Eu não sei o que acontece. Futuramente eu vou mandar imprimir um adesivo pra gente colar ali no meio, escrito sempre em frente. Mas por enquanto vai ficar só preto. E olha que legal. Galera, eu encontrei esse gramado aqui. Muito top pra terminar o vídeo. Olha o DS no gramado, galera. Olha só. Eu achei que ficou muito legal, sério. Eu achei que ficou muito, muito bacana. Como vocês podem ver, ficou sem bolinha nenhuma. Eu achei sensacional o resultado. Sem brincadeira, gostei mesmo. A única coisa que eu não sei se eu gostei muito é o desenho que ficou de dentro. Normalmente esses banners dentro fica retinho. O jeito que a gente fez é o jeito que fica abaulado de dentro. Então, ó, de dentro, como o parabrisa é abaulado, ele faz uma curvinha, tá vendo? Isso talvez incomode alguns. Se você quiser deixar quadradinho, você coloca o referencial aqui no meio. E aí depois você vai ter que cortar reto aqui, depois que você aplicar o filme. Cuidado quando vocês forem cortar pra não riscar o parabrisa de lado a lado, beleza? Mas de resto, é o mesmo procedimento, é a mesma coisa. Você pode ter os dois estilos. Olha só, mais uma vez de fora, esse é o nosso resultado. Eu curti bastante. Caralho, mano, olha a nuvem de bicho que tem no DS. Meu caneco. Caralho, mano, por de onde veio tanto bicho? Filha, eles estão comendo o DS vivo. Meu Deus, olha isso, galera. Meu caneco. É, já era. É mais fácil comprar o novo do que tirar todos esses bichos. Caralho, mano, quanto bicho nessa merda. Mas olha só o brilho da criança, galera. Tá brilhando muito o DS. Caramba. Olha só de dentro como é que fica. Ele fica muito mais escuro ali dentro. Curti muito, sério. Curti demais. É isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais rápido, mais tranquilo. Mas não foi tranquilo pra mim. Foi um processo de aprendizagem pra poder fazer esse banner no DS. Mas eu achei que ficou sensacional, sério. Achei que ficou muito legal. Espero que vocês consigam replicar em casa. Se você quiser fazer de outra cor, você compra o adesivo de outra cor. É bem legal. Eu já vi vermelho, que fica bacana. Eu já vi preto brilhante também, que fica legal. Tudo vai do gosto de você. Se você quiser recortar um desenho nele, se você quiser tentar, eu encorajo você. O máximo que vai acontecer é você ter que repetir todo o processo. Mas o DS ficou muito legal. Eu acho que eu vou manter assim por um tempo. Eu quero ver como é que eu vou fazer pra sair. Porque aqui na câmera não parece um honro muito grande. Mas pro DS foi um caos pra chegar aqui, mais ou menos. Malas Bilang. Malas Bilang. Malas Bilang. Tchau, tchau.